É genuína, tem que dar três solas pra vestir um jeans Na minha vida fala pouco Sufica linda, levanta com meu motoscopo Ah, 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 ah No tabaco quentinho Tá dançando a lambada e o supermachina Dentro do reservado tem um cantinho Tá zoom, 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 boom, boom Pra aquela água de coco Coca, coca, vai dar uma água de coco Coca, coca Um preço ou fêmea que eu dou um pum, pum, taos Pouco, um, das, taos, paz, dan, contra, taos Um preço ou fêmea que eu dou um pum, pum, taos Pouco, um, das, taos, paz, dan, contra, taos Mixe a escala, posso ir na sala Um beijo botar o iam, pra te nem dão fala Hoje bocri lugar, nem é benz, mas boce rent Hoje bocri, zoom, 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 cola, dance Luz de abai, hoje é festa na gueto Caipirinha, ecléps, dan na gelo Cineca, cineca, vai, vai Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau